Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Com você Sheik Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná No nosso programa semanal de perguntas e respostas Onde são enviadas as perguntas aqui para a página do Centro Islâmico do Paraná E são selecionadas algumas perguntas, algumas repetidas, outras perguntas novas E onde estão respondidas na medida do possível Vamos lá? Tá ok, beleza Pergunta número 1 Essa é uma irmã, ela está perguntando para o Sheik Para nós falarmos sobre os horários das orações Quais são os horários das orações? Primeiramente, Deus fala no Corão Sagrado o seguinte Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban naukuta No versículo surata 4, listo Que as orações foram prescritas por Allah no seu devido horário Cada oração deve obedecer seu horário Os horários das orações, vamos começar assim, das 5 orações diárias A oração do Fajr, a oração da manhã, a oração da alvorada Que horário começa? Com o romper da alvorada Daí você pergunta Peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou falar e depois eu explico A oração da alvorada A oração do meio dia A oração da tarde A oração do Maghrib, do Porto Sol Após o Porto Sol E a oração do Ixá No princípio da noite São 5 orações Da manhã Antes da alvorada Meio do dia Meio da tarde Após o Porto Sol E no começo da noite Agora, que horários que são esses? A oração do Fajr é o romper da aurora O romper da alvorada Claro Que nem eu Nem você Nem você Nenhum almoço nome aqui no Brasil Que conheça exatamente o horário da alvorada Hoje, hoje Horário de verão Se você gosta de horário de verão Fique pra você Eu odeio horário de verão Não gosto de horário de verão Porque horário de verão O que acontece? Você dorme sem sono E acorda com sono Esse é um problema Bom, hoje no horário de verão Aqui em Curitiba A oração do Fajr A oração da manhã Começa Acho que umas 5 10 da manhã Por aí Como é que é calculado O romper da alvorada? Os sábios Atual Atual estão falando hoje Depois da invenção do relógio Tudo O que eles dizem? Que entre o nascer do sol Que termina o horário do Fajr É quando o sol nasce Entre o nascer do sol E o início do Fajr Na oração da manhã É equivalente Demora É entre 1 hora e 10 minutos E 1 hora e meia Dependendo Se é verão Ou se é inverno Mas não passa disto Dependendo da região Também do globo, né? Então Se o sol nasce Tipo 6 e 20 Se o sol nasce Mais ou menos 6 e 20 Considere Que lá por umas 5 e 10 5 horas Já é Entrou o horário Do Fajr Porque geralmente Você procura Nas tabelas De oração O Fajr Entre o oráculo Iniciou o horário Do Fajr Até o pôr do sol Vai dar 1 hora e 10 A 1 hora e meia No máximo 1 hora e 20 A 1 hora e meia No máximo Então Vamos lá Que hora começa o horário A oração do Fajr Vamos por exemplo Curitiba 5 e 10 Vai até que horas? Até o horário Que o sol se põe Desculpa Até o horário Que o sol nasce Até o horário Que o sol nasceu Vamos dizer O sol nasceu 6 e 30 Aqui em Curitiba Por exemplo O sol nasceu 6 e 30 Então Então você tem Até o horário Que o sol nasceu Para rezar A oração do Fajr Se o sol começou 6 e 30 Calcule então 5 horas Que o sol O Fajr 5 e 10 Você tem esse horário Para rezar Até a oração Tá? Termina quando? Termina quando? Termina Na hora que o sol Nasce Na hora que o sol Nasce Não pode mais fazer A oração do Fajr Se você eventualmente Perdeu a oração Porque estava com sono Dormiu Aquele famoso Mais dois minutinhos Já vou acordar Só um pouquinho Falta um minuto Né? Entendeu? Se é por causa Daquele famoso Dois minutos E você acordou mais tarde O que você faz? Quando você acordar Faz a produção E vai rezar Ok? Mas o horário correto É até o sol Nascer E a oração Do meio dia Também Ela vai no meio do dia Aqui em Curitiba Hoje Como horário De verão Como Horário De verão É Uma 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 e cinco Por exemplo Uma e cinco Então você tem Até o horário Que vai entrar A próxima oração Para rezar Por exemplo Vamos supor Que a oração Da tarde Ela comece Três Ela começa Com o horário De verão Quatro e meia Então você tem Esse horário Da uma e quinta Uma e dez Por exemplo Até Até o momento Que entra O horário Da próxima oração Para rezar E a oração Do Asar Que ela começa No meio da tarde Né? Ela vai Até que horas? Até a hora Que o sol se põe Daí começa A oração Do mar Acabou Começou a oração Do mar Que hora Começa Quando o sol se põe Por completo Vai até que horas? Olha só Vai até que ficar Escuridão Total Noite Isso na realidade Uns quarenta Cinquenta minutos No máximo No máximo Até a O sol se põe Aí começa a oração Da noite E ela vai Então Até a meia noite Né? Ou até Vamos dizer assim Vamos facilitar Até o horário Do Fágeno Então a oração Você tem que rezar Fazer as orações Dentro Entre uma oração E outra Dentro do horário Tá? Como você vai descobrir o horário? Você mora lá no norte do Brasil Mora no sul No centro sul Enfim Tem um programa Que funciona nos aplicativos Do Android E da Sistema iOS Né? Da Apple Tem um aplicativo Chama-se Muslim Pro Muslim Pro Né? Você entra lá E já que pelo GPS Ele já vai dizer A cidade que você está E lá vai dar os horários Das orações Do mês inteiro Então você não se preocupe Tá? Inclusive você consegue Lá nesse aplicativo Botar até pra despertar você Na hora do Fágeno É avisar você Ou entrou o horário da oração Você faz a oração Entre esses horários Tá ok? Beleza Vamos lá Outra pergunta Diz assim Que tem uma amiga dela Essa muçulmana Servão Tem uma amiga E ela pode levar Essa amiga Pra visitar a mesquita? Essa pergunta Que legal Ela sempre é feita Toda semana Essa pergunta Ela é feita Por pessoas diferentes Que legal Significa que muitas pessoas Estão preocupadas em conhecer A religião E visitar a mesquita Bom É permitido sim Seus amigos Seus familiares Quem não for muçulmano Visitar as mesquitas Claro Não há problema Leva ela Leve sua amiga Que roupa Que roupa que ela deve ir Geralmente Nas mesquitas Geralmente Nas mesquitas Tem a vestimenta De oração Para as mulheres Então geralmente Tem um lenço Ali reserva Para as visitas Então leve a sua amiga Você que também Que não é muçulmana E quer conhecer a mesquita Pode ir Só tem que saber Qual é os horários Que nem as mesquitas Vai lá Procura a secretaria Da mesquita Procura falar com o sheik O que é uma mesquita Qual é o que funciona Pode ir Sem problema algum Ah, mas eu preciso Me converter ao islam Para visitar a mesquita Não, não precisa gente Não precisa A mesquita é aberta Para todo mundo É um local de oração Você escolhe aquele local Que os muçulmanos Não estão orando Ou até quiser Pode olhar Observar os muçulmanos orando Não há problema algum Pode visitar as mesquitas Leve a sua amiga E você será recompensada Por Deus Por visitar a sua amiga Visitar as mesquitas Inclusive Tá Muitas pessoas falam O islam é isto O islam é aquilo Não é Muitas pessoas falam E você pergunta pra ela Mas você que tá falando isso Você já visitou alguma mesquita? Você já foi ver como são os muçulmanos? Então É uma oportunidade Para quebrar esses esterótipos Visite a mesquita E leve a sua amiga Pra visitar a mesquita Outra pergunta Sobre fazer sobrancelhas Tipo tatuagem Fazer as sobrancelhas Bom Fazer as sobrancelhas Tirar Raspar as sobrancelhas É haram É ilícito É pecado É haram fazer as sobrancelhas Ah mas aquela sobrancelha Que um fio subiu pra cima Fio Não é fio Um pelinho Um cabelinho Subiu pra cima Pra baixo Tem pessoas que tem aquela sobrancelha Sobrancelha Cerrada Fechada aqui Parece A festa de São João Que parece Um bicho Aquilo que saiu Da normalidade De uma sobrancelha Normal das pessoas A mulher Ela pode tirar Ela pode corrigir Isto Mas ela não É o correto É haram Ela raspar a sobrancelha E tirar a sobrancelha Porque por quê? Qual é o problema? Qual é o problema? O profeta de Allah Salam Proibiu Diz pra não fazer isto Não fazer isto Agora Tirar a sobrancelha Fazer tatuagem Tem pessoal agora Fazendo uns modelos aí novo Tira a sobrancelha E faz uma coisa do Nike Assim né Faz um Nike Né Aí não pode De jeito nenhum Não causa o Nike Né Mas não Não pode É haram Tirar as sobrancelhas Você pode Tirar aquele excesso Mas raspar a sobrancelha Não Como obter Livros islâmicos Como obter A quarta pergunta É como conseguir Livros bons Como obter Livros islâmicos Geralmente Nas mesquitas Do Brasil inteiro Existem livros De distribuição Gratuita Todos os livros Islâmicos Todos os livros Muçulmanos Como este Como este aqui Todos esses livros São distribuídos Nas mesquitas Gratuitamente Se alguém Está vendendo Livros islâmicos Não compre Porque deve ser Alguém que recebeu De graça E está querendo Lucrar com isso Tá Então você Entra em contato Com as mesquitas Com os centros Islâmicos Que eles enviarão Para você Mas tenha paciência Tenha paciência Não é Ou você Entra em contato Aqui também Com a FAMBRAS Federação Das associações Livros Escreve E lá você Faz um cadastro E eles Irão enviar Para você Os livros Gratuitamente Ok A quinta pergunta De hoje Que é sobre o batismo Se existe batismo No islam Essa pergunta Quase toda semana Mandam essa pergunta Eu acho muito interessante Que são pessoas diferentes De estados do Brasil Diferentes Pessoas que não querem Se identificar Às vezes E mandam a mesma pergunta Se existe batismo No islam Não No islam Não existe batismo Será que eu respondi? Respondi Mas a pessoa Que fez essa pergunta Ela quer entender Quando alguém Para se converter Ao islam Quando alguém Pergunta a palavra Existe batismo no islam Ela está perguntando Na realidade Se existe Algo semelhante No cristianismo No judaísmo Ou em outra religião Que é o simbolismo Da conversão Quando alguém Se reverte Ou converte Né Tornou-se muçulmano Se existe Um simbolismo Se existe Um ritual De passagem Da pessoa Se tornar Muçulmana Porque no cristianismo Não é o batismo Tanto é que as igrejas Protestantes As igrejas evangélicas Usam batismo Com a água Não é? Então a pergunta Da pessoa Se existe batismo No islam Está se referindo Será que existe Um ritual O qual a pessoa Passa a tornar-se Muçulmana Ritual Semelhante Ao batismo Cristão Ou judaico Não Não Mas qual é o ritual Que transforma A pessoa em muçulmana? É ela testemunhar Publicamente Na frente dos muçulmanos Ou não Não é condição Ter um sheik presente Tá? Não é condição Ter um sheik Não é condição Também Ter testemunhas Tá? Ela pronuncia as frases Testemunho Que não há divindade A não ser Deus Allah E testemunho Que Muhammad É o mensageiro de Allah Se ela falou essa frase Em árabe Ou em português Saber Ó Essa é a regra Sabendo o seu significado O que ela representa E a importância disto E acreditando no significado Porque somente Saber o significado Não quer dizer muita coisa Tem que saber o que está falando Com convicção Sinceridade E fé Com a intenção De tornar-se muçulmana Daí a pessoa É considerada muçulmana Então existe batismo no islam Semelhante Às igrejas protestantes Né? Ou judaísmo O cristianismo Não Mas existe um ritual Onde a pessoa se torna muçulmana Vamos transformar Esse ritual Chamado de shahada Fala O fulano vai fazer a shahada O que é shahada? Ele vai pronunciar Publicamente Que ele é muçulmano Com essas frases Então Esse é o ritual De passagem para o islam A pessoa faz a shahada Sabendo o seu significado Com convicção E certeza Daquilo que está falando Daí ela é considerada muçulmana Ela tem que praticar Tudo que é no islam Da noite para o dia Claro que não Ela tem que aprender Tudo no islam Da noite para o dia Claro que não A partir daí Ela já é muçulmana Ela vai aprendendo Com o tempo Então Quando alguém pergunta Sobre o batismo Ela quer saber Na realidade Se existe um ritual De iniciação no islam É através da shahada Ela é considerada muçulmana E ela já vai depois Aprender a seguir o islam Outra pergunta Diz assim Se a pessoa Ela falar o seguinte Ela escuta vozes Escutar vozes em casa Sei lá Annabelle A porta está mexendo Se tem Annabelle Chuck Fantasma Escutar vozes em casa O que pode ser isto? Bom Primeira coisa Os sábios muçulmanos atuais E os jangues também Eles Sobre escutar vozes Duas coisas Primeiro Isto pode ser Um din Pode ser que esta casa Era habitada por um din Pode ser um din Que faz você escutar Essas frases Pode ser um din Que faça algum movimento Para deixar você Com medo E se você Não pedir proteção De Allah Não se amparar A Allah E se entregar A esse medo Susto dos din Eles vão entrar Na sua mente E deixar você Com esquizofrenia Isso Esquizofrênica Até escutar Vozes em tudo E ver vulto em tudo Pode ser din E pode ser coisa Do nosso subconsciente Isto muitas vezes É do subconsciente Você fica sozinha Em casa Na casa grande De noite Sozinha Você começa a escutar Coisas que não Que ninguém falou Começa a ver vulto Você põe um copo vazio Aqui E começa a pensar Será que alguém Tinha água Será que Não entendeu? Tem coisa psicológica Mas tem coisa dos din Esses din Eles Trabalham Para deixar você Com medo E ficar pensando Nisso para sempre E ficar preso Aí chega até a casa A pessoa Deve ter esquizofrenia O que é recomendado? O que é recomendado? Leia o Alcorão Em voz alta Leia o versículo Do trono Surata 2 Versículo 255 E leia depois Ou faça o Adão Leia os três últimos Suratas do Alcorão Em voz alta Não fica gritando Vai atrás de casa Quando faz as orações Leia Quando entra em casa Faz a missão Porque se for din Eles vão embora Sem deixar astros Vão fugir E se isso persistir Mesmo você lendo o Alcorão Então não é din É coisa da sua cabeça É o seu subconsciente Tá bom? Outra questão Essa aqui é essa questão Olha só Se a esposa É maltratada Pelo marido E ela teve Se a esposa É maltratada Pelo marido Ela pode Pedir divórcio Olha a questão Olha a questão é Se a esposa Ela é maltratada Pelo marido É desrespeitada Pelo marido Sofre abusos Psicológicos Físicos Agressão verbal Física e psicológica No marido Se ela pode pedir divórcio Sim Ela pode sim Pedir divórcio Pode Pode pedir divórcio E eu falo Se essa mulher Ela sofrer Maltrato físico Até psicológico Tá? Tá sendo maltratada O marido Agride ela Fisicamente É uma ameaça Para a integridade moral Religiosa e física Dela Eu recomendo Essa pessoa Além de pedir divórcio Ele levantou a mão Para você Delegacia Maria da Penha É Cheio que está falando isso Aqui é Brasil Fio É Aqui é Brasil Não é porque é tudo Esculhambar do Brasil Que nós vamos deixar as pessoas Forasteiros De outra parte do mundo Esculhambar Tocar o horror aqui Com nós brasileiros Não Negativo O islam Protege Respeita E valoriza a mulher Qualquer homem Que joga um diamante No chão Joga diamante Joias Fora Não merece ter Essa joia Tá? Então qualquer homem Que faz esses abusos Maltrato Ofende Xingam Qualquer mulher Esta mulher Não deve ficar com esse homem Não E eu fico o aviso Aqui Primeira vez que eu me levantar a voz Levantar a mão Para qualquer mulher Levanta para eles também Não Dá moleza Porque os homens são abusados Os homens são abusados Não respeitam Não são generosos Não reconhecem o favor Não reconhecem o outro Então se ele levantou a mão Gritou uma vez Pode ter certeza Se você não tomar uma atitude Ele vai gritar Quatro, cinco, seis, oito, dez vezes Tá? Não aceite Pode pedir divórcio Pede Pode pedir divórcio Pede divórcio Problema dele Ele já teve a chance De ele ser feliz com você Não aproveitou Agora deixe você ser feliz com outra pessoa É assim no islam O islam manda proteger as mulheres Respeitar as mulheres Mas as mulheres Tem que ter coragem Tem que ter coragem Nós vivemos em uma sociedade machista Aqui no Brasil E fora do Brasil Na realidade O mundo O mundo é machista O mundo O planeta 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 é machista Né? Então você não deve Aceitar isto Não deve Pode pedir divórcio Pode ser contragimento algum Não é halal Halal é o que ele faz Então já sabe Se ofendeu E você aguentou Pode ter certeza Vai aprender depois Ele levantou a mão pra você Levanta a mão E feia a mão na cara dele também Pra ele aprender O que é isso? Ele levanta a mão pra mulher? Hã? É assim que ele Que ele acha que faz Com as muçulmanas Levantou a mão pra você Maria da Penha Chama Maria da Penha Não tem problema Aqui é Brasil Né? Não tenha Você não está errado Se pedir divórcio Por causa disto Você não está errado Se você fosse Se você fosse Menino Mas sanguíneo E tivesse um direito Sobre você Legalizado Primeira vez que ele fizesse isso Ia ser a primeira vez na vida dele E a última Também Né? Então o esposo Maltratado Pode pedir divórcio Para o marido Pode Em certos casos Deve Agressão física Agressão física É caso de polícia Maria da Penha Nele Não respeita o islam Não respeita as muçulmanas Não quer seguir o corão Respeitando as mulheres Então vai lá Maria da Penha Tá? Isso aí Outra pergunta Oitava pergunta Meu amigo faz piada Debochando do islam Meu amigo faz piadinhas contra o islam A resposta é Você não é obrigado Ter essa pessoa como amigo Se ele fosse seu amigo de verdade Iria respeitar a sua escolha Iria respeitar a sua escolha Como não respeita a sua escolha Porque na realidade A religião é uma identidade Faz parte de você A religião Né? Não sei Vê se ele é amigo Ele não respeita a sua religião Aquilo que é sagrado para você Vai respeitar o que mais? Que amizade é essa? Não Então no corão fala Só na número 4 Para não ficar junto Com aquelas pessoas Que zombam Dos versículos de Deus Tá bom? Não tem ele como amigo Tá? Vamos terminar as perguntas Existe papa Hierarquia religiosa no islam Se existe papa Um papa Papa que o Francisco tem Católicos e um papa No islam não existe papa Não existe intermediário Espiritual, religioso Entre nós e Deus Não existe Existe sim Sábios Teólogos Doutores Juristas Sábios Intelectuais Muçulmanos Mas a responsabilidade deles Não é levar você até Deus A responsabilidade deles É orientar você A entender melhor o corão A entender melhor o radício do profeta Não existe uma hierarquia Teológica Islâmica Tá? Mas Existe sim Uma hierarquia De conhecimento Acadêmico Né? Em todos os países Muçulmanos Sim os sábios Nós conhecemos Os sheiks Os sábios Os professores Os doutores Mas não naquele sentido Não dá um confessionário Onde o religioso Muçulmano Ou o sheik Ou o imã Né? Ele é uma pessoa Onde você vai confessar Seus pecados Para ele E ele vai perdoar Os seus pecados Em nome de Deus Não No islam Não existe isso Você pode falar Seus pecados Não fala Seus pecados Não falaram Pedir um conselho O que fazer Ele vai te conselhar Vai te orientar Mas não existe uma hierarquia Como existe acima Institucionalizada Como comparando Com a igreja católica Não existe Né? A palavra do sheik A palavra do imã A palavra do sábio Não é sagrada É o máximo Onde aquela pessoa Através do seu conhecimento Ou da sua informação Que ele adquiriu Ele consegue chegar No entendimento Do alcorão sagrado O que ele falou Não é sentença O que ele falou Não é o alcorão Jamais Então não existe Um sistema de papas E nem sistema de hierarquia religiosa Mas existe sim Uma hierarquia acadêmica De conhecimentos islâmicos Isso existe Vamos terminar Esse nosso irmão Falou assim Sheik Me converti há pouco tempo E quero pregar o islam Me converti há pouco tempo E quero pregar o islam Beleza Seja bem-vindo ao islam Que legal Mashallah Que Allah Ferre os seus passos Na primeira Primeira coisa Entrou no islam Comece aprendendo Quando alguém Quando alguém cai na água Afogado Está se afogando O salva-vidas Ele pula lá Para salvar a pessoa Na água Quando ele pula Ele quer ensinar a pessoa A se salvar da água Ou quer salvar a pessoa Primeiro Que é salvar a primeira pessoa Né? Então Primeira coisa Você aprende a religião Para você primeiro Aquilo que for o suficiente Para você praticar o islam Primeiro aprenda Para você Depois Ó Depois Procure um sheik Procure uma mesquita Para receber a orientação Desse sheik Ou de outros muçulmanos Que tem mais conhecimento Religioso Que ele irá te orientar A como proceder Em certos casos Então uma coisa De cada vez Primeiro Você se converteu Seja bem-vindo Querido Aprenda para você E só fale Aquilo que você Tem certeza Confirmado Através de um sábio De um sheik E daí você transmite Uma coisa Ele é cada vez Não é Desculpa Não é para você Mas para todo mundo Não é porque a pessoa Se acidentou Foi parar no hospital Tá? Saiu Caiu Caiu da moto Você caiu de moto Se quebrou todo Foi para o hospital E saiu recuperado Não é porque ele saiu recuperado Que ele vai poder também Tratar os outros Mas o que esse cara Da moto Ele pode fazer? Orientar as pessoas Né? Orientar as pessoas Olha cara Me quebrei todo Melhor você Melhorar A direção Respeite o trânsito Respeite a sinalização Olha se você estiver machucado Quebrado aqui O hospital Isto é orientar Então querido irmão Se converteu ao islam E quer pregar o islam Eu recomendo você Tá vendo esse livro aqui? O islam em foco O islam em foco Tá vendo? Se você se converteu ao islam Este livro aqui Seja O islam em foco Seja a sua primeira literatura Primeira literatura sua Seja este livro Você leia Uma leitura Para entender esse livro Segunda vez Você leia e anote Sublime E pergunte Capítulo por capítulo Para qualquer cheque Que você conheça Que conheça esse livro Depois que você entender Bem esse livro Compreendeu por dentro Desse livro O objetivo do livro Daí sim Você transmite E fala para as pessoas O que está nesse livro Daí você Nota 10 É isso aí pessoal Acabou a nossa Sessão de perguntas e respostas Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum